Ah, gol! Gol! Ai, não gosto mais de videogame, cansei. Tive uma ideia, vou buscar o meu brinquedo predileto. Peguei o meu brinquedo favorito, é um pepito, é um estilo muito lindo, né? E agora eu vou brincar com ele. Oi, galera, tudo bem? Eu sou o Tio Ru, aqui do canal do Estão Alegres, a equipe mais animada do universo. Sim, se você não é inscrito no canal e tem um brinquedo favorito, comenta aqui embaixo, qual é o seu brinquedo favorito? Ah, eu vou brincar com ele agora, gente. Vem comigo! E aí, galera? Oi, gente, eu sou o Falamassa e eu sou o Pepito. Oh, nós viemos brincar. Yeah, vamos brincar. Vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. Eu vou. E aí, eu sou o estilo mais inteligente. E aí, eu sou o Pepito. Virar um esquilo grandão. Que tal, galera? O que vocês acham? Deixa o joinha se vocês gostaram da ideia. Vamos lá, vamos lá fazer isso. Agora, vambora! Maguê, hein? Ô, Maguê, cadê você? Eu tenho medo dessa floresta, gente. Maguê, cadê você? Eu preciso de achar o Maguê. Ai, vamos lá, vamos procurar o Maguê. Maguê? Maguê, Maguê, cadê você? Maguê, Maguê. Cadê você, Maguê? Maguê? Maguê, Maguê. Cadê você, Maguê? Maguê, Maguê? Ai, nossa! Maguê, Maguê. Maguê, Maguê, Maguê. Maguê! Maguê! Ah! Quem ouse incomodar o Maguê do sono profundo? Sou eu, Maguê! Poxa vida! Sou eu, tio Ru! Oi, tio Ru! Tudo bem! Tudo bem! Tudo bem! Maguê, eu tenho uma missão para você, Maguê. É mesmo, tio Ru? Sim, sim, sim. No vídeo passado, o Maguado transformou o meu brinquedo favorito, que era o papagaio, em um papagaio gigante, de verdade! É mesmo, tio Ru? Sim, de verdade! E como que o Maguê consegue te ajudar, tio Ru? Bom, eu quero que o meu brinquedo favorito fique grande também! Maguê, eu posso te ajudar, Maguê. Mas, primeiro, eu tenho que recolher todos os elementos para o Maguê fazer um feitiço para transformar o seu brinquedo novamente. Sério? Você consegue fazer o meu brinquedo favorito ficar gigante? Sim, mas eu preciso de muita animação! Todos os ingredientes o Maguê vai começar a arrumar para você! Ó, a animação eu posso conseguir! Você pode conseguir? Sim, vocês me ajudam, galera? Claro, né? Então tá bom! Eu vou buscar a animação e já volto, tá bom? Tudo bem, tio Ru! Segura meu brinquedo favorito! Enquanto isso, o Maguê vai buscar todos os ingredientes para a gente fazer. Eu vou deixar ele sentado aqui. Até daqui a pouco! Como será que o Maguê vai fazer para este pequeno brinquedo virar um brinquedo grande igual o tio Ru me pediu? Pensa, Maguê! Pensa, Maguê! Pensa, Maguê! Já sei, eu tenho uma ideia! E se eu usar o mesmo feitiço que eu usei para a Cinderela para transformar este brinquedo? Vai dar tudo certo! Mas ele só vai ficar duas horas do tamanho grande! Mas será o tempo suficiente para o tio Ru! Vamos atrás dos ingredientes! Sua paz acabou! Sua paz acabou! Galera, Vick chegou! Galera, Vick chegou! Boa sua vida! A galera Vick está chegando! Na palminha! Tchutcha, 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 tchutcha! Gente, gente, gente! O que é isso? O que é isso? Vamos ajudar! Preciso de vocês, galera, Vick! O que aconteceu? O meu amigo Magu, ele falou que para ele transformar o meu brinquedinho em um brinquedão de verdade, eu preciso de animação! E a gente está animando a lutar! Sim! 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 Então, eu vou conseguir fazer o Pepitinho virar um Pepitão! Sim! 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 Não precisa de ter medo, não, porque a floresta é encantada! Nossa, eu acho que eu estou vendo ele! Gente, gente, gente! Shhh! Ele está ali! Ele está dormindo! Vamos assustar ele? Vamos assustar ele? Vamos! Então vem devagarinho! Shhh! Tem que ser bem animado! No 3, hein! 1, 2, 3! Mago-E! Voltei! Você voltou, Tio Rú! Voltei! Olha aí que tanto de criança que eu trouxe! Essa é a animação que o Mago-E pediu para você! Mago-E! 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 Eu estou muito ansioso para ver a magia acontecer! É mesmo, Tio Rú! Então, Tio Rú, estou indo buscar os ingredientes, como num passe de mágica! Nossa! Ele desapareceu! Ele desapareceu, galera! Gente, cadê ele? Vamos esperar! Vamos esperar ele! Vamos esperar ele! Vamos esperar ele! Aqui nós vamos colocar um pouco de salada de bigode! Aqui nós vamos colocar um pouco de sopa de mosquito! Aqui nós vamos colocar um pouco de xixi de elefante! Aqui nós vamos colocar um pouco de... Filé de bode! E aqui nós vamos deixar esse para colocar a animação da galera do Tio Rú! Demoração! Ele é um chato de galóis para... Ai, ai, precisa dessa! Demora para pegar... Olá, Tio Rú! Já reuni todos os ingredientes para o nosso feitiço! Então vamos conversar que eu estou muito ansioso! Também! Mas está faltando o quê? Animação! Tô pronto! Tudo pronto! Tá bom, meu brinquedo favorito! Mas eu tenho uma coisa para te falar, Tio Rú! Sim! A duração do feitiço é somente durante duas horas! Duas horas! E vai ficar duas horas do tamanho gigante! Ah, então tá bom! Então tá bom! A gente vai aproveitar muito! Deixa eu sair daqui para mim não ficar gigante também! A boca que é da obra! Ah, Pepito! Deu certo! Pepito! Pepito! Obrigado, mano! Lembra, galera! Nós só temos duas horas para brincar com o Pepito! Vamos, vamos, vamos! Vem, Pepito! Vem, Pepito! Vai, Pepito! 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 Como é legal brincar com o meu brinquedo favorito grande! Vai, Pepito! Vai, Pepito! Faz o gol! Faz o gol! Vai! Vai, Pepito! Faz o gol! Faz o gol! Faz o gol! Agora, Pepito! Vamos brincar naquele brinquedo favorito seu! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vai, Pepito! O Pepito agora vai fazer uma viagem na Luma! Gente, eu tô super animado! Peraí! Só tem um problema! O que é que eu sou? O que é que eu sou? Já tá acabando as duas horas! Gente, a gente tem que chamar o Pepito! Vem, Pepito! Vem, Pepito! Vem, Pepito! Vem, Pepito! Gente, ele se transformou ótimo! Ele voltou a ser brinquedo! Voltou a ser brinquedo! Mas, gente, foi muito legal brincar com o Pepito! Não foi? Vocês gostaram, galera? Claro que sim! Se você gostou, se inscreva no canal e deixa um joinha pra gente, tá bom? E nos vemos na próxima aventura, né? Tchau! Não é, galera? Tchau, tchau! Tchau! Tchau, 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 tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Obrigado.